Tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, lá no céu, cá na terra, ô lele tá caindo o fulô, lá no céu, cá na terra, ô lele tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, lá no céu, cá na terra, ô lele tá caindo o fulô, Lá no céu, cá na terra, ô lele, tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá caindo o fulô. Lá no céu, cá na terra, ô lele, tá caindo o fulô. Tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, salve, salve nossos amados pretos velhos, adorei as almas.